ou odeia político, mas não é um Estado. Olha isso aqui. Auxílio Brasil supera trabalho com carteira em 12 Estados. 12 Estados. Maranhão, Bahia, Pará, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoa, Ceará, Sergipe, Amazonas, Amapá e Acre. Eles têm mais pessoas recebendo Auxílio Brasil do que pessoas com carteira assinada. O que quer dizer isso? Essas pessoas odeiam o político, mas amam o governo. Por quê? Porque está todo mundo ganhando dinheiro. Olha só. Aí você depois dá uma olhada. Quem é que ganhou as eleições nesses Estados? Quem ganhou as eleições nesses Estados? Quem é que ganhou? Quem é que teve mais votos nesses Estados? China reivindica resposta após Estados Unidos derrubar balão. Veja o vídeo. Estados Unidos derrubou balão espião chinês que estava sobrevoando aqui por perto de Montana. Montana é uma das áreas que nós temos militares, serviços secretos, mísseis nucleares, tudo isso. O que acontece? Aqui foi um teste que o Biden falhou. Se nós tivéssemos, por exemplo, o presidente Donald Trump como presidente, nós nem ficaríamos sabendo desse balão. Porque ele seria destruído tão rápido, tão rápido, tão rápido, que nem viraria notícia. Nós só ficaríamos sabendo do que aconteceu daqui a dois, três anos. Mas como nós temos um presidente que é um incapacitado, então nós ficamos aí por dias dizendo que é um balão espião, espionando. Esse que é o meu problema. Você identifica o balão e você diz que é um espião. Em vez de derrubar o negócio, você fica pesquisando. Quer dizer, esse momento que você perde, eles estão espiando, espionando. É inacreditável. Senadores americanos culpam Bolsonaro por atos golpistas e cobram rápida análise de pedido de extradição. Então, senadores da esquerda aqui nos Estados Unidos culparam Bolsonaro pelo dia 8 e querem que o Bolsonaro seja mandado embora dos Estados Unidos. Claro, esses são deputados, senadores da esquerda. Já a direita disse que o Bolsonaro tem todo o direito de ficar nos Estados Unidos e estão cagando para o que eles estão falando. Mas você vê como é que eles estão culpando o Bolsonaro pelo dia 8? Aqui, senadores dos Estados Unidos culpam Bolsonaro por 8 de janeiro e pressionam por extradição. Randolph diz que o governo deve deixar de lado pauta golpista e descarta a CPI. Por que será? Como eu falei para você, é a jogada dos três pilares. É os globalistas que eles querem queimar o filme do Lula e do Bolsonaro ao mesmo tempo. Estados Unidos. Surge a implantação de mísseis no Japão de jornal. Então, os Estados Unidos, junto com o Japão, depois de muita fala que a gente pode ter uma guerra agora com a China, os Estados Unidos começam a usar o Japão como base americana. Muito importante isso aqui. China desaprova fortemente derrubada de balão pelos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, o balão está no espaço aéreo americano, tem que ser derrubado imediatamente. Ex-auxiliar acusa George Santos de assédio sexual nos Estados Unidos. Esse George Santos é o primeiro brasileiro a se eleger como deputado federal nos Estados Unidos. Ele se elegeu por Nova York. Foi uma coisa, a princípio, bonita. Ele até apareceu na Jovem Pan. E depois descobrimos que ele mentiu o tempo todo. Mentiu sobre seus currículos, mentiu sobre sua profissão, mentiu, 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 mentiu e mentiu e ganhou as eleições. Quer dizer, ele se diz de direita, é uma pessoa que entrou pelo partido dos republicanos, mas ele age de uma forma muito ruim, né? Você mentir seu currículo, mentir tudo. Fica feio. E agora está sendo acusado de assédio sexual. Deputado propõe PL para proibir bloquear hormonal de crianças. Isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo isso aqui, tá? Isso aqui é de grande importância. Deixa eu tirar isso aqui para você poder ver melhor o que a gente está mostrando. Eu vou tirar isso aqui, pronto. Deputado propõe a PL para proibir bloqueador hormonal em crianças. Pessoal, nós somos conservadores. Os conservadores, nós acreditamos na liberdade do indivíduo. Mas uma criança, ela não pode ter liberdade para fazer aquilo que ela quer. Ela não tem a capacidade de... Por exemplo, nos Estados Unidos, você não pode beber bebida alcoólica se você tiver menos de 21 anos de idade. Porque eles dizem que até 21 anos de idade você não tem a capacidade de... Você só pode ir para as Forças Armadas aos 18, 17, 18 anos. Então, como é que você vai fazer isso numa criança? Então, isso aqui é que nós precisamos mandar o e-mail para os nossos deputados para que realmente essa PEC venha passar. Quer dizer, essa PL venha passar. Proibir esse tipo de coisa em crianças. Você é um marmanjo? Você é velho? Faz o que você quiser da sua vida. Eu estou literalmente cagando o que você faz na sua vida quando você é uma pessoa, um adulto. Um adulto faz o que quiser. Mas criança, não. Inflação na Argentina lança a cela de 2 mil pesos. De acordo com Lula, a Argentina está bombando. Cidade com obra para afastar estrada da fazenda de ministro tem ruas de terra. Isso aqui é a canalice de um governo corrupto que nós temos hoje no Brasil. O ministro asfalta a rua da casa das fazendas da família, mas a própria cidade tem ruas de terra. Procuradaria de defesa da democracia é uma polícia de opinião, diz deputado. O Lula, ele cria, e os esquerdistas aí na live ficam contentes da vida, que o Lula cria uma procuradoria de defesa da democracia. Você sabe que sempre o ditador vai usar uma palavra bonita para dizer que está fazendo alguma coisa, né? Muito bonita a palavra. Defesa da democracia. Não está defendendo porcaria nenhuma. Isso aí, na verdade, é uma polícia de opinião que vai caçar as pessoas. O problema que os esquerdistas às vezes não entendem é que é o seguinte. Hoje, a esquerda está no poder. Amanhã vai ser a direita. Então, o esquerdista que está contente porque eles vão censurar a direita, aprenda que amanhã, quando a direita estiver no poder, a esquerda será censurada. Então, aprenda isso. Em rede social, Michel Bolsonaro fala em traição de aliados. Nós vivemos em um mundo onde somos traídos todo o tempo. E a Michele tem razão. Certamente, ela está sendo traída por aliados, porque você não é traída. Não existe traição por pessoas que você não confia. Os traidores são aqueles que estão próximos. Globo libera íntegra de gravação com Marcos Duval. Está liberado. Ministra de Lula propõe manifestações contra o Banco Central. O Lula não quer um banco independente. Ele quer um banco onde ele possa fazer o que ele quiser. Isso aqui é perigosíssimo. Mas pode fazer a manifestação que quiser. Não vai mudar isso. Eu era uma espécie de terceira via, diz Moro, sobre eleições. O Moro é globalista. O Moro era a terceira via, que nunca funcionou. Mas ele é globalista. Após protocolar pedido de impeachment contra Lula, deputado apresenta a PDL para derrubar restrições de armas e munições. Sensacional. Sensacional. Porque não somente nós temos agora o impeachment do Lula. Você lembra que o Lula vem falando de que esse negócio de impeachment é o golpe. O Lula tentando colocar na cabeça das pessoas que coisa de impeachment é golpe. Porque quando viesse o impeachment contra ele, ele simplesmente diria que é golpe. Ou já estaria na cabeça das pessoas, como uma lavagem cerebral, de que é golpe. Mas está aí, lutando contra a esquerda. E o que eu falo para vocês, oposição vai existir e a oposição vai ser forte. Quem vai ser a oposição do Lula? Vai ser os conservadores e os globalistas. Esses dois grupos irão se opor ao Lula. Então você tem que entender isso. Tem que entender essa jogada. Padre crítico de Ortega é condenado a 10 anos de prisão por fake news e atentado à integridade nacional. É isso que o Lula está querendo colocar no Brasil. Não quer dizer que ele vá colocar. Mas é óbvio que é isso que ele quer. Ele quer botar um ministério ali da verdade para que isso venha a acontecer. Para que ele possa prender as pessoas por certos atos. Então é isso que o Lula quer. A defesa da democracia. Prender qualquer pessoa que falar algo contra o Lula. Então isso aqui é muito preocupante. Muito preocupante. Muito obrigado. Muito obrigado.